Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vamos discutir um pouco das hashtags, que é o novo recurso que o YouTube lançou acho que mais ou menos um mês, eu não sei se faz mais que isso é mais ou menos um mês que eu vi o pessoal utilizando, aí eu procurei saber o que é também procurei me informar para ver como que usa e tal mas o que que é a hashtag ela é um tá tem a o joguinho da velha lá e daí tem uma palavra é uma palavra simples na frente você pode juntar todas as palavras sem espaço ali é para poder para o pessoal quando clica fazer uma pesquisa daquilo que tá escrito ali diretamente do seu canal sem precisar sair do YouTube também né é então é é é basicamente isso tá e como você pode utilizar para melhorar o seu canal tá é eu achei um recurso interessante que eu até estou utilizando já é para agrupar vídeos por exemplo como se fosse uma playlist eu até pensei que o YouTube poderia por exemplo fazer em vez de colocar aquela hashtag no topo ali do título colocasse uma playlist a qual aquele vídeo está vinculado acho que seria bem melhor tá mas enquanto o YouTube não fez isso a gente pode ir utilizando a hashtag mesmo para agrupar os vídeos por exemplo qualquer que eu tô fazendo no meu caso por exemplo se o meu vídeo for de dicas de YouTube por exemplo eu vou colocar a dicas YouTube e daí o nome do meu canal coloca o nome do meu canal porque é um negócio único porque senão o pessoal ou outros outras pessoas podem copiar minha hashtag e daí vai quando a pessoal clica no vídeo meu por exemplo daí vai aparecer os vídeos dele lá e não vai ter o nome do meu canal por exemplo se eles copiarem a minha hashtag com o nome do meu canal aí já tem o nome do meu canal já tem a minha marca ali aí não tem problema até se o pessoal copiar daí se você não colocar o nome da sua marca daí não vai saber quem criou aquela hashtag eu coloco por exemplo dicas YouTube aí todo todos os meus vídeos que tem aquela hashtag na descrição vão ser agrupados ali como se fosse uma pesquisa tá que é um negócio bem interessante aí só os seus vídeos que tem por exemplo aquela hashtag que vão ser agrupados o seu vídeo não tiver e não vai aparecer isso que acha interessante aí você pode agrupar o seu vídeo é por assunto tá isso que eu achei bem interessante aí quanto mais as pessoas clicarem imagino que vai ser melhor para os seus vídeos vai ter mais engajar mais engajamento é vai ter maior retenção de público tá aí para você colocar em prática é muito fácil que que você tem que fazer você tem que entrar nos vídeos teu numa playlist que você já criou aí você vai entrar na descrição e criar hashtag colocar lá na descrição pode ser no início ali ou lá no e eu prefiro eu preferir colocar no final é porque eu acho que as primeiras linhas ali ele sempre vai na pesquisa do Google então se eu colocar uma hashtag ali é às vezes o pessoal pode olhar e não entender bem é o que o que quer dizer aquilo então coloquei lá no final que só o sistema do YouTube encontra uma coisa também que eu percebi é que o YouTube demora para reconhecer aquela mudança que você faz ali então às vezes você cria um vídeo novo ele já vai entrar em série instantaneamente mas por exemplo nos vídeos antigos por exemplo é ele demora um pouquinho para aparecer tem alguns vídeos meus que eu coloquei já uns dois três dias atrás não apareceu ainda ele só aparece aquele último vídeo que eu coloquei o vídeo novo e não aparece os outros tá então vale você testar aí no seu canal para você conseguir mais visualizações e o melhor engajamento do público aí tá é geralmente quando eu faço um vídeo por exemplo teve vídeos meus que eu criei atores que faleceram cedo por exemplo aí parte 3 vamos supor aí o pessoal fala assim ah você poderia ter citado o ator tal por exemplo e o ator tal já foi citado lá na primeira parte do vídeo tá daí eu tenho que ir lá escrever para o cara não já mencionei esse ator na primeira parte já fiz um vídeo falando sobre isso agora daí você tiver que criar uma hashtag para aquele assunto específico a pessoa já vai clicar lá e já vai ter os vídeos só para aquele assunto específico então é um negócio muito interessante que eu é que eu gostei uma sacada genial do YouTube também para manter as pessoas por mais tempo ali na plataforma é então é isso aí galera é só para discutir um pouco mesmo sobre a hashtag se você estiver usando de outra forma é escreva aí nos comentários para a gente saber aí como você está utilizando e como você está tirando proveito dessa nova ferramenta e esse novo recurso ali do YouTube tá gostei para caramba desse recurso aí espero que o YouTube lance mais recursos como esse a recursos bons como esse como falei para vocês se o YouTube tivesse feito isso já com as playlists por exemplo tem o título ali e daí colocava o nome da playlist em cima por exemplo daí a pessoa clicava e direto para playlist eu acho que seria melhor mas talvez talvez se eles já fizeram assim porque tem um motivo maior às vezes tem engajamento melhor e as pessoas possam encontrar melhor os nossos vídeos beleza então é isso aí vamos ficando por aqui beijo do nego até o próximo vídeo então aí com dicas do YouTube até mais